Música 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 Eu tenho um pouco paura de você. No, Befana, não haveria capaz de passar. Befana é brava. Viste, dizia uma Befana. Tchau, Befana. Oh, mamãe na schiena. Sentiu a Befana que ela disse? Falei um pouco de pouco. Se senta, Befana. Se senta, se senta, se senta. Se senta, se senta. Não, não fazia. Não, não fazia. Não fazia, Befana. Oh, vieni, Befana, vieni. Guarda que bela sopa. Se fará um bicchierinho de vinho, a Befana? Pegando qual você está. Pegando? 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 Poro? Pegando? Pegando? Pegando não tô, Veloccuca. usei satu até o alcançar다. Não fazia maior paura. O que é uma povera dificilha? Tô coisa querיר para comer? Você flutinha conjunta? De novo, pode abraçar? Graças, Bethana! Graças, Bethana! De novo, mas também, muito bem também! Você estava bem gentilíssima! Eu digo que portou bem os anos, Bethana! Aí, dê, dê! Porta bem! É porque eu Bebê! Ah, sim, graças, tchau Pepana, tchau, 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 bom seguimento. E aí 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 E aí